Bom dia meus amados e minhas amadas, o mês de outubro se foi, os dias passaram e hoje já primeiro de novembro, amanhã dia dois, dia de finados, mas hoje dia primeiro nós celebramos todos os santos, por exemplo, durante o ano inteiro, cada dia é dedicado a um santo, mas hoje é dia de todos os santos, mas quando nós falamos em todos os santos, vamos nos lembrar da nossa vocação à santidade, Jesus Cristo, nosso Mestre Senhor, ele nos disse um dia, sejam santos como o vosso Pai Celeste é santo. Amados irmãos, nós buscamos a santidade, mas quando falamos em santidade, nós já nos lembramos desses santos dos altares, mas não é isso não, ser santo como pai de família, como professor, como político, como sacerdote, como gari, nós somos chamados à santidade no nosso próprio estado de vida, na nossa realidade, no nosso chão de meu Deus, será que nós buscamos a santidade? E amanhã, dia de finados, como é que nós encaramos a morte? Temos medo da morte? Nós sempre evitamos falar de morte, nós temos medo de morrer, mas tudo que é vivo e respira morre um dia. Só que, meus amados e minhas amadas, a morte não é tão feia como nós pintamos. A morte é necessária para que possamos nos encontrar face a face com Deus. Deus, se eu não morro, eu não me encontro com o Senhor, eu não posso viver a plenitude da santidade. Quando você vê a morte como o fim da vida, como a desgraça, como dizem os filósofos existencialistas, aí temos medo da morte. Mas a morte é um trampolim que nos joga nos braços do Pai, do Pai dos céus. Então, a morte não é tão feia como nós pintamos, é um encontro com o Senhor. Vamos aos cemitérios. É um sinal de solidariedade para com aqueles que se foram nossos parentes, amigos e passaram pela nossa vida. E amanhã, dia de finados, tentemos viver realmente esta unção e esta recordação santa daqueles que passaram pela nossa vida. Muito obrigado.